Então veja, na sequência, depois de ele falar para os discípulos, falar de situações da lei, volta a dizer, várias outras leis ele trabalhou, mas eu trouxe só essa para a gente entender essa dinâmica, e o principal de entender é o seguinte, Jesus trazia o que era lei e falava o que deveria ser feito, ou seja, ele não era rebelde sem causa, ele não lutava contra a lei, ele trabalhava a favor do entendimento mais amplo. Por exemplo, a lei dizia que não se podia comer sem lavar as mãos, então um dia chega Jesus dizendo, seus discípulos comem sem lavar as mãos, aí Jesus fala, o mal que faz a um homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, por isso que a boca fala daquilo que o coração está repleto. Ele quis dizer o que? Olha, vocês estão preocupando com regras de higiene como se fosse regra de Deus. A regra de Deus não é a higiene do que entra, é a higiene do que sai, porque o coração fala daquilo que você está, a boca fala daquilo que você traz dentro de você. Então ele fazia essas correções, mas ele não era um contraventor da lei, ele não era um rebelde sem causa, ele falava apresentando coisas melhores para serem trabalhadas. Ele advertia, advertia, um doutor da lei, certa vez ele dizia, Jesus disse, eu vim para que os cegos vejam e os que dizem vejo se transformem em cegos. Um doutor da lei pergunta a ele, estás a dizer que nós somos cegos, os doutores da lei? Ele fala, não, se vós fosseis cegos, vós não terias pecado, mas por dizer desvejo é que o pecado se instalou em vós. Em outras palavras, se vocês não soubessem nada, nada ia ser pedido, mas como vocês dizem que sabem tudo e não fazem nada, esse é o problema de vocês. Então ele advertia também, mas sempre com um nível de respeitabilidade e consideração às pessoas. Como ele dizia a pessoa, ouvir e praticar tudo o que eles, os doutores da lei, vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Então ele chamava para o valor do exemplo. Então tudo isso nós temos ali no sermão. E um outro ponto que a gente vai pensando, óbvio, tem mais coisas, mas que vamos pensando, com relação à caridade e à oração. Lógico que tem mais coisas, mas eu peguei só um ponto da caridade e um ponto da oração. O texto é maior. Então ele diz, né, antes disso ele diz lá, Tu quando dares esmola não faças soar trombetas como fazem os fariseus que querem ser vistos pelos homens. Tu, porém, ao dares esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua ação fique em secreto. E teu Pai Celestial, que tudo vê em secreto, te recompensará. Aqui é o mesmo caso, nós temos que perguntar, por que que ele está falando de mão? E a pergunta é, de quem são essas mãos que estão aqui? Que não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão direita. De quem são as duas mãos? Esquerda, desculpa. De quem são as duas mãos? Da mesma pessoa, não é? Veja, ele não está dizendo que a mão do teu próximo não veja o que faz a tua. Então esse secreto que está aqui, não é secreto em relação aos de fora. Não é o secreto para que os outros não vejam. É o secreto para que quem não veja? A própria pessoa. Aí nós entendemos o brilho e a vossa luz. Ao mesmo tempo que ele fala para mostrar a obra, ele fala para não se mostrar. E esse não se mostrar não é se mostrar para os outros. É se mostrar para si mesmo. Vamos dar um exemplo disso? Quantas vezes o seu coração pulsou hoje? Você não contou? E você sabe que se ele parar de pulsar, você vai ter um probleminha, né? Você vai passar dessa para melhor. Para melhor, né? O espírito retrograda, né? Tá bom. Mas você sabe que se parar de bater, vai ter um problema. De pulsar, vai ter um probleminha. E é vital. É importantíssimo. E você não conta. Quantos passos você deu hoje? Você não contou. E você sabe que se você ficar sem movimentos, você tende a uma paralisação, uma atrofia, etc, etc. Não entende? É fundamental o exercício. É fundamental o andar. E você não conta quantos passos dá. Legal. Quantas vezes você respirou hoje? Você não contou. E sabe que é tão vital quanto aqui, né? Se parar, vai dar probleminha igual aqui. É vital, é importante e você não conta. Quantas vezes você piscou hoje? Também não contou. E é fundamental para uma higiene, proteção, não é isso? Vejam. E se eu perguntar a vocês, quantas boas ações vocês fizeram hoje? Nenhuma. Ela contou. Nenhuma. Nenhuma é zero. Zero é contagem. Quando fazer o bem for tão natural quanto isso, e eu perguntar quantos bens você fez hoje, eu faço a mínima ideia, eu nem parei para olhar isso. Enquanto eu puder contar os bens que eu faço, a minha mão direita sabe o que faz a outra. Quando fazer o bem for tão natural que eu nem vejo que eu estou fazendo o bem, porque isso é da natureza, aí sim, está em secreto. Veja o que está dizendo aqui. É muito mais do que não mostrar para os outros. É muito mais. É mostrar para si mesmo. E aí eu não mostro para ninguém o bem que eu fiz. Mas eu vou dormir e falo assim. Estou com a consciência tranquila. Fiz minha boa ação. Veja. Qual era a prece do publicano ou a prece do gentil? Do fariseu. O fariseu dizia em pé. Graças te dou, por não ser como aquele publicano. Jejum, dou minha contribuição, vou ao templo. Veja. Olha como é que eu sou bom. E qual era a prece do publicano? Senhor, tenha compaixão de mim que sou um pecador. Esse fazia o bem muitas vezes sem nem perceber o que estava fazendo. Agora o outro podia até não contar para ninguém. Mas ele contava para ele mesmo. Ele chegaria em casa e falaria, hoje eu fiz a campanha do Quilo. Hoje eu fui atender. Hoje eu fiz um diálogo fraterno. Ajudei uma pessoa que estava chorosa. Era só de lá toda insatisfeita. Não, hoje eu socorri um caído. Não, hoje. A minha mão direita está sabendo o que faz a outra. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Veja se não está... Veja depois como fica claro o texto. Veja. Tu quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que tua ação fique em secreto até de si mesmo. E teu Pai Celestial, que vê tudo em secreto, te recompensará. Então é o secreto de si, em si. É muito mais. Jesus foi muito mais profundo, mais aspas, mais duro. Do que simplesmente dizer, não deixa os outros ver o que você está fazendo. Ele quis dizer, olha, não olhe o que você está fazendo. Não se vanglorie. Não fique de consciência tranquila, porque você fez só a sua obrigação natural de ser. É isso que ele está falando. Em outras palavras, desce daí. E a hora que você for dormir, fala assim, vou dormir o sono dos justos. Ele fala, pode olhar, que não está tão justo assim. Então veja aqui que profundidade. Aqui, beleza, tem mais coisas. Mas lógico, eu só peguei um ponto da oração. Da esmola. E aí, o que que enriquece? Vamos lá no Livro dos Espíritos. E vamos ler sobre a esmola. O que nos fala São Vicente de Paulo, quando ele fala da esmola, que ela degrada, que ela, quando ela é dada de um ar de superioridade para um, de inferioridade, para um que está bem, para o outro que não está. Aí vamos lá, por exemplo, em Jesus, dizendo, dai antes esmola do que tiverdes, que ele escreve, o evangelista Lucas escreve, dai antes esmola daquilo que tiverdes. Aí vem Emmanuel. Lá no capítulo 60 do Livro de Fonte Viva, pega essa frasezinha e vai discorrer sobre ela. E vai dizer, dar o que tem é diferente de dar o que detém. O que é que nós detemos? Tudo aquilo que fica quando nós voltamos. Roupa, casa, material, tudo fica. E o que é que nós temos? Aquilo que vai conosco. O que é que vai conosco? Nosso tempo, nossa atenção, nossa palavra, nossos ouvidos, nossa... Veja, e Jesus dizia, dai antes daquilo que tiverdes. E Emmanuel foi lá e falou, opa, ele falou para dar antes. Então eu vou dar o que eu detenho também. Mas antes... Aí você dá um pulinho lá no poeta libanês, Calil Gibran. Que eu desconfie que andou lendo essas coisinhas. Porque ele não era cristão. Ele escreve, vós pouco dais quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos é que realmente dareis. Que diferença que tem? Nenhuma? Então veja, a gente vai vendo, vai buscando. E aqui tem uma fonte riquíssima, eu vi na casa... Não, foi lá na escada, vi mesmo. A série Evangelho, a série Emmanuel, o que fizeram para facilitar para nós? Compilaram todos os textos de Emmanuel que tratam dos versículos dos Evangelhos. E lançou lá, só os de Mateus, está lá no livrinho, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Eles foram colocados. Agora fica mais fácil, num livro só eu já acho tudo. Eu já tenho só... O que Emmanuel falou da palavra amor? Opa, tem um monte de coisa aqui. Olha que facilidade está dando para a gente. Eu não sei se tem aqui, eu vi na sua casa. Aqui tem, né? É legal. E o que eles fizeram? Em vez de você ir lá no Fonte Viva, ir lá no... Já pegou e já falou, estão aqui os textos. Aí você pega aquele assunto e pega os textos todinhos. Que Emmanuel foi comentando. E Emmanuel, para nós espíritas, é o melhor intérprete de Evangelho que nós temos. Eu falo para os não espíritas também, mas os não espíritas eu não leio, né? Se bem que os espíritas também não. Mas, vejam, nós temos essa fonte. E Emmanuel faz isso que eu estou falando aqui. Quer dizer, isso que eu estou falando aqui. Muito mais do que eu estou falando aqui, óbvio, né? Isso aqui é só for expressão. E veja, dá oração. Olha que beleza. Aí ele fala da oração também. Antes disso ele diz, Tu, quando orares, não faça como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Já receberam o seu galardão. Tu, quando orares, porém, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aí você fica olhando, entra no teu quarto, fecha a porta, e orar em secreto ao pai, em silêncio. Questão 659 do livro dos Espíritos. Aqui nós temos três sugestões. Entrar no quarto, fechar a porta, e orar em silêncio. Aí vamos lá no livro dos Espíritos. Questão 659. Orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Três partes. Veja, pensar em Deus. Entra no teu quarto. Aproximar-se de Deus, fecha a porta. E pôr-se em contato com Deus, em silêncio. Em outras palavras, que quarto é esse? A consciência. Entra na tua consciência. É teu quarto, não é quarto dos outros, não. É o seu. Entra na sua consciência. Fecha a porta, ou seja, olha só o que você está vendo para dentro. Larga tudo de fora. Esquece as outras coisas. E se tiver em silêncio tudo isso, ora teu pai que está nos céus. Ou seja, ora. E eu desconfio que Gilberto Gil leu isso aqui. Porque ele compôs uma letra dizendo assim, que eu não vou cantar óbvio em respeito a vocês. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Três passos. Tenho que encontrar a paz. Tenho que desatar os nós. da gravata, dos sapatos, dos desejos, dos receios. Veja que perfeição. Aí você entende o que é a prece. Desatar os nós. Quantos nós nós ficamos pela gravata, ou seja, pelos formalismos, formalidade, o trabalho. Quantos nós nós temos que nos distancia da real necessidade. Os nós dos sapatos. Precisamos de estar livres. Dos desejos. Quantos desejos nos escravizam. Ninguém sofre por falta, por necessidade, sofre por desejo. Desejo, não é por desejo de sofrer, sofre por causa dos desejos não atendidos. Você tem a sua necessidade suprida, o desejo não, vou mostrar agora. E aí o desejo me deixa desnorteado, mas não pelo que eu necessito, mas porque eu quero. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. E nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. Então vejam, esse desatar o nosso. E depois ele fala, ter o corpo e a alma luz. Como é que Bartimeu chegou para conversar com Jesus, se não jogando a capa fora, para chegar livre por dentro, jogando as aparências fora. Nessa relação com Deus, não é de aparência, é de interior. Então veja que beleza, traz-nos esse ensino de Jesus. Depois ele fala da solicitude pela vida. Veja que coisa linda. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. E o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas ser vosão acrescentadas. pessoas dizem que isso aqui é um discurso alienador, que alienia a pessoa, aliena a pessoa, desculpe. Ela fica alienada. Mas Jesus não está falando isso aqui. Primeiro ele não está dizendo não vos ocupeis, não vos pré-ocupeis, não vos inquieteis. O que é uma pré-ocupação? O que é pré? Antes. O que é uma pré-ocupação? É uma pré-ocupação antes da hora. Eu me ocupo daquilo que não aconteceu. Então vejam, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram essas coisas. Ele quer dizer o seguinte, os gentios não sabem sobre a lei de Deus. Vocês sabem. Então eles vivem buscando isso porque não sabem que tem algo mais. E ele diz, e o Pai sabe que necessitais dessas coisas. Veja, necessitais. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não disse buscai unicamente o reino de Deus. Significa que eu vou trabalhar com os dois. Mas primeiro o reino de Deus e não é só o reino de Deus e a sua e essas outras coisas serão acrescentadas. O que está dizendo com isso? Primeira coisa, onde está o reino de Deus? Dizia o Cristo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. O que está escrito na questão 621 do livro dos espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Veja. As parábolas do reino. Que é o tema que eu vou falar no céu quando eu vou falar esse tema, as parábolas. Parábolas do reino. O reino de Deus semelhante ao homem que foi ao mar pescou peixes grandes e pequenos. O reino de Deus semelhante a um homem que semeou a semente, veio o inimigo e semeou o joio. O reino de Deus semelhante a um homem que encontrou um tesouro interrompido. O reino de Deus semelhante a um homem que encontrou um comerciante que encontrou o reino de Deus semelhante que colocou o fermento, fez a massa, colocou o fermento e a massa cresceu. Cinco comparações. O que que essas cinco comparações são? Onde que pesca peixe? Salvo o supermercado. Que no meu caso eu pesco no supermercado. que eu pescaria, mas onde? Dentro da água. Dentro da água. Onde se semeia uma semente? Dentro do suco. Onde semeia um tesouro? Enterrado. Dentro da terra. Onde se acha pérola? Dentro de uma ostra. Um feio age de fora para dentro ou de dentro para fora na massa? O que que tem em comum nessas palavras? Nessas parábolas. Dentro. Interioridade. O reino de Deus está dentro de vós. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Onde que eu tenho que buscar? O que que quer dizer isso? Busca primeiro o equilíbrio íntimo. E a sua justiça, ou seja, a consciência reta. E você vai adquirir tudo isso sem tirar de ninguém. Porque a sua consciência está tranquila. Agora, se eu buscar isso aqui primeiro sem a consciência tranquila, eu vou ter isso. Tirando dos outros. Se eu buscar isso aqui primeiro, eu vou ter isso. sem tirar de ninguém. Ou seja, aquilo que não é meu não pode ser meu. Aquilo que causa prejuízo ao outro, eu não posso ter. Eu tenho um conhecimento lá das minhas terras, aí eu vou precisar do entendimento de vocês do jargão brasileiro, mineiro nosso lá. Mais mineiro. Ele tinha uma fazenda e tinha umas senhoras que moravam na fazenda. Eram chamadas assim, três mudinhas. elas tinham um problema de mudez, não falavam. E já estavam mais velhas e elas resolveram vender e ir para a cidade e viver da renda lá, daqueles negócios e tal. Ofereceram para esse senhor a terra. Ele foi e comprou. Vamos lá, mediu a terra e tal, vamos comprar e... Beleza. Quando foi passar a escritura, pegou o registro, verificou que aquela terra já era dele. Que na verdade elas moravam na terra dele. Lógico, se fosse discutir isso e usasse o campeão, ficaria com a terra. Mas, aí as mudinhas, muito simples, expressaram a ideia, não falaram, expressaram, dizendo o seguinte, que elas pediram desculpas e estavam sem graça, que agora elas não tinham nem como fazer mais, porque elas não eram donas da terra que achavam que era. Então, como é que elas iam poder vender e ficar sem dinheiro e tal? Ele chegou para elas e falou, olha, eu não sabia que a terra já era minha e eu estava disposto a comprar de vocês. então eu vou comprar de vocês, mesmo sendo minha, porque eu compraria, porque eu não sabia que era. Então eu podia comprar sim, e eu vou comprar. E pagou para elas. E aí um amigo dele, um compadre dele, parece uma piada, mas foi fato, disse para ele assim, ei compadre, se não existir esse tal de céu, só vai levar uma manta, só vai levar um prejuízo danado, só fica fazendo o bem, vai que não tem céu para o senhor ir. Quer dizer, a lógica não é pagar um pedacinho, para ter recompensa. Então veja, isso é buscar o reino de Deus primeiro, peraí, não é justo eu fazer isso. Então essa lógica, eu tive um outro amigo, tem, ele era camelô, lá em Divinópolis, em Minas. E eu fiquei sem vê-lo muito tempo, encontrei com ele num encontro de espírito, chamada Sampong, com fraternização espírito do oeste de Minas, fui fazer uma palestra, me encontrei com ele, falei, tudo bem e tal, e aí, como é que está lá, no camelódromo, vendendo muito? Eu falei, não, eu parei, eu não estou lá mais não. Mas por que? Você é tão bom vendedor, você vende gelo para esquimó, brinquei com ele. Ele falou, por isso mesmo, eu cansei de não ter troco. Falei, como assim? Eu punha preço, sempre de um jeito que a pessoa tinha que me dar uma nota inteira. E aí eu dava um jeito de não ter troco, para vender alguma coisinha a mais para ela. Ele falava, isso não dava certo na minha consciência. Eu falei, mas é só você não fazer isso. Todo mundo fazia. Ele pegou o céu de ramo. E isso é buscar o reino de Deus primeiro. Ou seja, não está alienando. Está dizendo, olha, pode adquirir o que você quiser. A verdadeira riqueza, diz os espíritos, lá no livro dos espíritos, é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então veja, pode sim adquirir tudo, desde que, com a consciência tranquila, sem tirar de ninguém. Então, buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. E essa inquietação, volta a dizer, mais pelo desejo. O que é desejo, o que é necessidade? Perguntado certa vez a Platão, o filósofo, ele disse, durma no chão por 30 dias, e passe a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo. Ou seja, a necessidade é dormir. Onde é desejo? A necessidade é comer. O que é desejo? Isso é muito filosófico. Vão no supermercado. Olhe onde fica a necessidade, olhe onde fica o desejo do supermercado. Ponta de gôndola, só desejo. Biscoito, bala, chocolate. Necessidade, lá no fundão. Aí você vai lá no fundo para buscar a necessidade, mas antes você passa pelos desejos. E enche o carrinho de desejo. Quando chega na necessidade, não tem espaço para a necessidade. porque eu entupi o carrinho de desejo. Lista destino, lista efetiva. Você vai ao supermercado para comprar duas coisinhas. Você esquece de comprar as duas coisinhas e leva doze. E chegou em casa, não, esqueci de comprar o que eu fui lá. Veja, desejo, necessidade. Então, isso é o que ele está chamando a atenção. Não vos inquieteis com os desejos. Acertem as necessidades. E depois os desejos você atende. Veja que beleza. Quanto ensino nós temos. E ele segue. Os juízos temerários que nós fazemos, que eu peguei só uma das frases, os olhos são as candeias do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que quer dizer com isso? O juízo que eu estabeleço é da forma que eu vejo. E da forma que eu vejo é a forma que eu sinto. Então, se eu olho para ela e me incomodo com, só por exemplo, e me incomodo com a vaidade dela, eu falo, eu não aguento. Desculpa, qual que é o nome da senhora? Eu não aguento a Deise. Não aguento. É ela chegar e eu saio. Porque ela é vaidosa demais. Dois vaidosos não ocupam o mesmo espaço no espaço ao mesmo tempo. Se eu me incomodo é porque somos iguais. Porque os olhos são só a candeia. As candeias do corpo. Se os teus olhos forem bons é porque o teu corpo tem luz. Agora eu falo assim, mas ela é vaidosa. Tá, mas vamos, é gente boa. Tirei essa vaidade, ela é gente boa. Não estou me incomodando, eu não tenho a vaidade. Mas por eu ter dois vaidosos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então veja, é isso que está dizendo aqui. E nós fazemos juízos temerários com quais valores? Os nossos. Kardec escreveu sobre a crítica é a conclusão número um do livro dos Espíritos. É a primeira frase da conclusão número um. São oito conclusões. A número um, ele começa dizendo assim, a crítica só tem valor na medida de que aquele que critica conhece o objeto da própria crítica. Pois criticar aquilo que não se conhece, que não se estudou com o escalpelo do observador consciente, não é criticar, mas simplesmente dar tristes mostras do seu próprio entendimento. Então, quando a gente começa a fazer juízo de valor, nós estamos dando mostras do nosso entendimento, não do que a pessoa é. porque pode ser que eu não a conheça a ponto de poder dizer o que eu digo a respeito dela. Juízos temerários. Aí vem, com a medida que medide, serve usar a medida. Por quê? Porque o julgamento que eu faço é o que eu tenho. Nesse sentido de temerosidade, de juízos de valores. Uma coisa é saber o certo e o errado. Outra coisa é ficar criticando o aspecto. e aí segue regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Santo Agostinho chama atenção para essa regra de ouro. Questão 919A do Livro dos Espíritos sobre o autoconhecimento, sobre o amor próprio. E ele diz quando estivermos em dúvida sobre uma ação se é boa ou não, lembrai-vos da regra de ouro. É o que o Cristo colocou. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa frase aqui, esse sentido aqui, Jesus trouxe. Mas a regra de ouro não foi dele. Essa regra já existia. Isso aqui está no código de Ra, Amorabi. Isso aqui está no código hebraico, numa forma talião. Mas veja, o que está lá é outra forma. Não façais aos outros o que não gostaries que fizesse os outros a vós. Não façais. Ou seja, a frase lá atrás era para dizer não faça mal às pessoas. Jesus vem e usa a forma assertiva. Em vez de dizer não façais, ele diz fazei. Ou seja, em vez de não fazer o mal, faz o bem. Então ele veio e deu outra correção. Não façais aos outros, ele diz fazei aos outros. O que gostaries que fizesse a vós. Ou seja, o bem que você quer para você faz os outros. A frase primeira era o mal que você não quer para você não causa aos outros. Jesus vem e fala o bem que você quer para você causa aos outros. Ele inverte a frase. E é isso que está a maestria dele. De pegar uma regra antiga e dar um outro entendimento para ela. Porque ele não veio destruir a lei, mas dá-lhe o seu verdadeiro entendimento. E assim ele faz a mudança no processo. E... E não sei o quê? Né? Não, ele dá um jeito. Bom, não tem aqui mais, mas eu sei o que que é. E aí vem o fechamento que ele faz no sermão. Quando ele mostra a regra de ouro, ele vem... Ele não, vem Mateus e encerra o capítulo 7. E escreve e todos se admiravam da sua doutrina. Porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade diferentemente dos fariseus. Veja. Como é que Mateus captou? Ele observou o povo e viu o encantamento do povo. Com tudo isso que ele havia ensinado. E aí Mateus fala e todos se admiravam da sua doutrina. Porquanto ele, Jesus, ensinava como quem tinha autoridade diferentemente dos fariseus. E onde estava a autoridade do Cristo? Estava aquilo que o espírito amigo escreve no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a autoridade. A autoridade legítima, a verdadeira autoridade, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. A autoridade não é conferida. Ela é erigida. Você constrói. A partir do exemplo que você dá do bem. Então a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E Jesus tinha a verdadeira autoridade porque ele era um exemplo de exemplo. Tudo que ele ensinava, ele ensinava fazendo. Tudo que ele fazia, ele fazia ensinando. Então, ele dava o exemplo. Por isso ele tinha autoridade. Por isso ele tinha esse respeito. diferente dos fariseus que falavam aquilo que estava escrito, mas nada faziam. Veja, ouvir e praticar e tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Quando os apóstolos, os discípulos de João, o Batista, que na época era Tiago e André, eles foram até Jesus com a seguinte pergunta, com a seguinte condição, Senhor, João nos mandou para vir a Ti para perguntar-vos se vós sois aquele que havia de vir. E Jesus vira para os discípulos de João e fala, voltem e digam a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os coxos andam e os surdos ouvem. Em outras palavras, conta para João o que eu estou fazendo e ele vai saber se eu sou ou não aquele que estava para vir. Ou seja, é um exemplo. é a atitude. Disponibilidade constante de Jesus. Centurião, um romano, mal visto, pessoa malquista, diz o texto que Jesus estava sentado à sombra descansando. Veja, sentado à sombra descansando. Chega ali um centurião dizendo, Senhor, meu servo está doente em casa. E Jesus diz, vamos até sua casa. Ou seja, disponibilidade plena, disposição plena. Sentado, descansando. o que nós diríamos? Deixa eu só tomar uma aguinha. Na hora que eu der uma descansada, eu vou lá na sua casa. Não, Jesus disse, na hora, vamos até sua casa. E o centurião fala, Senhor, eu não sou digno de quem entra em minha casa. Eu sou comandante, tenho meus comandados. Se eu dou a eles uma ordem, eles a cumprem, estando eu perto ou não. o Senhor tem os exércitos. Diz-me uma só palavra daqui e meu servo será curado. Ou seja, ele estava disposto a ir, sabendo que não precisava ir. Ele mesmo sabia. Se o centurião sabia que não precisava ir, ele mesmo sabia. Mas ele disse, vamos até sua casa. Ou seja, aquele que está disposto a servir, serve sempre. Não tem condições. Não tem condições. Vamos até sua casa. Pronto. Ananias, aquele discípulo, é acordado por Jesus à noite. Diz o texto do Atos que Jesus chama o insonho, dizendo, Ananias. E ele responde, eis-me aqui, Senhor. Ou seja, estou disposto. Precisou, estou aqui. Que aliás, uma vez eu fui falar de uma cidade em Minas, São Roque de Minas, onde nasce o São Francisco, e eu falava sobre Deus e oração e etc. E duas coisas que eu experimentei. Uma foi até por uma amiga, a Elaine. Falava dos atributos de Deus. E aí, a Elaine falava. E aí, o senhor pediu a palavra. E ela falou, Deus é imutável, soberanamente justo e bom, eterno, único, onipotente. E ele falou para ela, olha, só esqueceu de uma qualidade de Deus. e ela fez assim, não, não me esqueci. Não, não me esqueceu. E aí, ele disse para ela, olha pela janela, e o centro fica no alto, aí você vê a cachoeira do Cascadanta, onde cai a... Ele falou, para ela, olhou e falou assim, Deus é farturento. Ou seja, tudo que vem dele, vem em fartura. E Jesus falou isso, meu Pai vos dá a vida, e vou lá dar em abundância. Deus é farturento. E a outra coisa que tem a ver é com a oração. Ele falou assim para mim, moço, na época eu era moço mesmo. Quanto tempo já foi. Ele falou, moço, deixa eu contar para o senhor como é que eu rezo. Toda noite, na hora que eu vou dormir, eu sento na cama e falo assim, ô Deus, o nego velho está aqui, viu, e eu durmo. Aí eu parei e pensei, rapaz, que coisa interessante. O que ele quis dizer? Deus, eu vou dormir. se o senhor precisar de mim, o senhor me chama. O nego velho está aqui, viu. E eu falo do mesmo jeito, só que não com o mesmo tom. Eu falo, Deus, eu estou aqui, viu. Não se esqueça de mim. E ele falava, eu não me esqueço do senhor. O nego velho está aqui, viu. Então, essa é a relação que Jesus trouxe. Essa relação com Deus, de filho para pai, de filho para mãe, de relação, de fidelis, de fidelidade filial. E é isso que nós temos que entender. Por isso eu disse antes, não precisamos de vernáculos para entender o evangelho, para entender os convites. Podemos usá-los para aprofundar, para aprofundar naquilo que nos chame a atenção. Mas se a gente entender que tudo aquilo é para nosso crescimento, para despertar em nós o senso de amorosidade e fraternidade, já ganhamos a encarnação. A admiração que as pessoas tiveram é porque ele não mandava ninguém fazer. Ele fazia. mas não deixava de orientar, não deixava de chamar a atenção. Mas ele fazia. E eu fico imaginando aquele momento em que ele estava dormindo no barco, pessoas no mar pescando. É tomado o barco por uma ventania, por uma chuva, homens experientes do mar, com medo de afogar. Acordam Jesus de uma forma muito educada. Senhor, nós vamos morrer. Um jeito muito educado de acordar as pessoas. acorda, Jesus se levanta e pergunta para eles, por que temeis? Não estou aqui convosco? E é isso que eu fico pensando. Quantas vezes nós estamos com medo de naufragar no dia a dia e ficamos nesse desespero e essa vozinha de Jesus dizendo, por que temeis? Não estou convosco? Porque ele disse, não vos deixareis órfão. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E a gente se sente perdido no meio do nada com ele aqui do lado dizendo, por que temeis? Não estou convosco? É isso que salta aos olhos por qualquer análise que você fizer. Se você não encontrar esse Jesus, você foi para outro caminho. Por mais vernaculista que seja, se chegou a esse Jesus, bem. Mas se não precisar disso se chegar, melhor ainda. Porque chegou pelo sentimento. Porque Jesus, ele é um negócio danado. O próprio nascimento dele, quando foram contar o nascimento de Jesus, usar uma forma que eu achei assim, espetacular. diz o evangelista Lucas que os anjos, aspas, teriam dito aos pastores que estavam dormindo ao relento, eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. Vos nasceu. Alguém aqui, quando nasceu, alguém disse assim que vocês nasceram para alguém? quando contou meu nascimento, foi assim, ó, Simão nasceu. Agora, quando contaram o nascimento de Jesus, contaram o seguinte, vos nasceu. Nasceu para quem? Para eles, para as pessoas. Todo mundo nasce para si mesmo. Porque o verbo nascer é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Fulano nasceu, todo mundo já sabe. Agora, o caso de Jesus, ele deu um complemento. Quem nasce, não nasce para si. Quem nasce, nasce para as pessoas. Vos nasceu. É a única pessoa cujo nascimento foi contado que não nasceu para si, nasceu para os outros. E a vida dele toda, na terra, antes dela e depois dela, foi para nós, para todos os outros. E a gente ainda acha que está perdido no mundo. Não estamos. Somos sabidos e conhecidos por Jesus. E ele está conosco sempre. Nas horas difíceis, nas horas fáceis, é o amigo presente. como diz a letra da música, que vem do infinito, nos amar em meio ao silêncio. Esse é o Cristo. Esse é o que nós devemos seguir. Esse é o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E temos mais 25 minutos para alguma troca de ideia, se vocês quiserem. E aí pediram que eu devolvi, que eu passasse o microfone para vocês e eu ficasse com esse outro aqui, que é mais antigo, que é de fio. E esse aqui é eletrônico. controle remoto. A gente falou um pouco lá, mas eu queria que você falasse para todo mundo, que eu acho importante, o problema da tradução. Que você discorresse um pouco do problema da tradução do Evangelho. Porque existem muitas traduções e existem muitas distorções nas traduções também. Para entender mais ou menos isso, o poeta libanês, Carlos Gibran, ele escreve, se não me engano, no livro Areia e Espuma, se não me engano, ele escreveu assim, uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos, meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar. E vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo diálogo. O que ele quer dizer com isso? O Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, ou seja, o Jesus que de fato esteve aqui e o Jesus que criaram. Esses dois não conversam. Porque são diametralmente opostos. Então, o que vem dizer isso? O Jesus da teologia, o Jesus do reducionismo da exergésia humana, o Jesus que deram a ele uma afeição que ele mesmo não teve. E isso acaba chegando-nos, muitas vezes, pelas traduções. Que é um exemplo de tradução não envolvendo Jesus? Tradução da Bíblia, editora Ave Maria. Uma editora católica, editora muito boa, por sinal. Mas vejam como ela traduziu. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê aos algorros, à magia, ao feticismo, ao espiritismo, porque o Senhor abomina tais práticas. Moisés escreveu espiritismo? Se essa palavra foi cunhada em 1857? Então Moisés, além de legislador, era um profeta. Levítico, capítulo 19. Ai de vós, se vos dirigirdes a um espírita, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. O que está escrito lá? Ai de vós, se vos dirigirdes a um evocador de mortos. É o texto. Não se ache no meio de ti quem faça passar o seu filho pelo fogo e diz há evocação de mortos. E aí puseram espiritismo. Editora Testemunha de Jeová. A mesma frase, só que acrescentou um pouco mais. E livrou outros. Se dirigirdes a um médium espírita. Quer dizer que se for espírita e não médium, pode. Se for médium e não espírita, também pode. Veja, essas são as interpolações e adulterações que se fazem nas traduções. Para atender que interesse. Então é preciso tomar o cuidado com as traduções. É preciso tomar alguns cuidados para traduções que trazem a linguagem de hoje. Por que eu digo isso? Vocês viram mais ou menos aqui algumas análises que a gente chama de interpretação gramático-literal. se na linguagem de hoje não se usa mais o verbo no imperativo e põe tudo na forma indicativa, tirou-se o sentido da frase. O sentido original da frase. Porque não se cuidou da semântica. Traduções de expressões idiomáticas. Expressão idiomática, não no sentido bonito, profundo da palavra, expressão idiomática. Vamos para os ditados nossos. Ditados nada mais são do que expressões idiomáticas. Dar com os burros na água. Como é que você vai traduzir isso para uma outra língua? Você vai dar com os burros na água? O que é que tem o burro ir para a água? Dar a murro e ponta de faca? Quem que é o doido para fazer isso? São expressões idiomáticas que para nós quer dizer o seguinte, frustrei. Me frustrei na expectativa. Dei com os burros na água. Dar a murro e ponta de faca. Tentar aquilo que não é possível ser feito. Insistir naquilo que não se deve insistir. Agora, como é que se traduz isso? E quantas expressões idiomáticas nós tínhamos no hebraico? No aramaico? No grego? E que eram colocadas de forma de expressão idiomática? E se traduziu de que forma? Mantendo, muitas vezes, dificuldade de entendimento. E aí vem as interpretações para algumas expressões. E assim vai. Então é preciso tomar o cuidado com algumas traduções revistas e corrigidas. Que nós temos muito. Simão, então estamos enrolados. Não, não estamos enrolados. Mas é preciso tomar essas cautelas. Que tradução você sugere? Não sugiro. A gente tem que ler e observar o que tem ali. Eu, particularmente, uso muito a Bíblia de Jerusalém. Uso o João Ferreira de Almeida não revisada, não corrigida, lá da década de 50. uma que veio dos meus pais. Minto. Vem um dos meus tios, que eram presbiterianos. E aí eu venho, estudo, leio por ela, com a gramática antiga do Brasil. A gramática, não, a ortografia antiga da língua portuguesa ainda, com PH e tudo mais. Uso uma da década do ano de 75, também acho muito interessante. Tem a tradução feita pelo Haroldo, que é muito boa. E boa por quê? Porque ela é espírita? Não, porque ela foi uma tradução consciente, que trouxe notas de rodapés, indicando variantes das traduções, indicando possibilidades de tradução, que não só aquela que está lá, mas pode também ser entendida assim, assim, assado. Como outras traduções, a Bíblia de Jerusalém também traz isso, que é uma tradução por mais de uma pessoa. Então tem várias. Agora, o que nós precisamos é entender o seguinte, tudo que nós lermos, temos que buscar o sentido da leitura. e nos perguntar, por exemplo, aquilo que está escrito, aquilo que foi dito, poderia ter sido dito de outra forma? Qual forma poderia ter sido dito? Aquilo que está escrito, por que será que foi escrito? Para que foi escrito? Em que circunstâncias foi escrito? A gente tem que se perguntar, para a gente poder entender. Será que isso aqui seria uma expressão idiomática? Passar, por exemplo, mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, porque o rico entrar no reino dos céus. Passar o camelo no fundo da agulha é o mesmo que vós que coais um mosquito engoliz um camelo. Isso é expressão idiomática. A gente não fica engolindo em seco, na nossa expressão. Você fica engolindo camelos. Não é. A expressão é idiomática. Agora, você pode usar essa expressão e trazer interpretações. Algumas floreadas, outras não. Essa do camelo, por exemplo, tem uma interpretação do Mackenzie, que é interessantíssima, que ele chama de fundo da agulha as torres das cidades muradas, pelas quais deveriam passar os camelos carregados com mercadorias, já que a porta central, eles podiam entrar sem controle de alfândega. Então, as agulhas, que eram chamadas essas torres, tinham as portinhas pequenas, que para o camelo passar, ele tinha que passar sozinho. Porque com a carga do lado, ele não caberia na porta. Então, tinha que descer a carga, e aí ela podia ser conferida, e ele passava. Só que ela era baixinha. Então, ele tinha que passar ajoelhado, com as patas da frente ajoelhadas. E passava ali, com uma dificuldade grande. O que quer dizer isso? Despojamento de bens terrenos e humildade. Segundo a ideia de Mackenzie, é verdade isso? Não sei. Mas veja, é um símbolo bonito? É. Então, você tem algumas possibilidades de criar interpretações simbólicas, que não quer dizer que foi dito lá atrás com esse sentido. Mas você pode aproveitar o sentido das expressões e trazer para momentos de reflexões. Como Kardec optou em já colocar que camelo seria o nome do fio, que a palavra hebraica significaria as duas coisas, o animal e o pelo do próprio camelo, eram fios grossos. Mas ambos querem dizer o quê? Porque dificuldade é muito difícil. Então, é nesse sentido. Então, agora não precisamos, desculpa a expressão, viajar na maionese para essas interpretações excessivas que muitas vezes a gente vê por aí. Que Jesus teria dito isso, aquilo, aquilo outro. Aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas eu tomaria esses cuidados nas traduções, nessas edições que a gente vê por aí. Boa, são excelentes. Gosto do texto dele, estudo pelo texto dele, dele que eu digo, da tradução dele, estudo pela tradução dele, estudo por outras, e gosto de comparar. Gosto de abrir várias traduções do mesmo versículo, e ali você vai avaliando aquela tradução, aquela outra. Não no sentido assim, para falar, essa é boa, essa é ruim. Não, não é isso não, porque eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho capacidade para dizer, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Mas eu posso dizer que isso aqui está mais coerente, menos coerente, com a certa realidade. Sim, entendi, entendi. Ele tem um livro, só que ele analisa, ele faz a tradução etimológica. E etimologia, você nem sempre utiliza para tradução, porque a etimologia em si, ela só traz o que aquela palavra diz sozinha. Mas se você atende um contexto, já é o sentido semântico. E aí, muitas vezes, a etimologia não permite você chegar numa semântica se você ficar limitado só à etimologia. Então, é uma outra forma de tradução, o sentido etimológico das palavras. Talvez isso não seja nenhuma pergunta. Talvez seja um problema meu, que eu acredito que é assim. Eu fui católico do interior, beijava a mão de padre, mão de freira, etc. Se fosse, se me dissessem ajoelha, beija o pé, eu ajoelhava, beijava o pé. Fui crescendo, fui mudando. Ali, pelos 35, 40 anos, comecei a frequentar o Espiritismo. Frequentei mais ou menos por uns 7, 8 anos. Aí, comecei a verificar na casa uma disputa entre quem era o melhor. Pedi um tempo para voltar no outro ano. Nunca mais voltei. Comecei a perceber que eu rezava de manhã e rezava à noite. E eu era um baita de um papagaio. Aí, comecei a tentar usar a cabeça. Me danei. Hoje, eu rezo todo dia, de manhã e à noite. E é um tormento para mim. Um verdadeiro tormento. Inclusive, repetindo aquelas mesmas palavras. Não consigo falar com Deus. E essa minha tentativa de usar a cabeça está me deixando cada vez mais confuso. Agora, quando você falou assim que Cristo não abandona ninguém, não abandona a sua ovelha. Aí, para que os anjos, então? Para que os anjos cuidar da gente se tem Cristo? Então, eu saio dessa. Como? É que Cristo é uma entidade muito importante e está em outro astral fazendo coisas mais importantes e tem os anjos para cuidar da gente. E agora? Eu rezo para Cristo ou rezo para anjo? Eu peço para o anjo me proteger ou rezo para Cristo ou rezo para Deus? Vamos para a etapa. Primeiro, nasci, cresci, nas religiões A, B, C ou D. O ponto fundamental é a fé. E o que que Emmanuel nos fala sobre a fé? O Espírito Emmanuel. Questão 354 do livro Consolador. Fé é a certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. A nossa relação com Deus independe das religiões. A nossa relação com Deus é o contato do criado com o criador. Eu posso não conseguir falar com Deus mas Deus me ouve sem que eu fale. Porque ele sabe antes mesmo que eu peça. Porque ele é onisciente. Mas então por que que eu peço se ele já sabe para mostrar o meu reconhecimento de que sou uma criatura dele. E isso não depende de escolas religiosas. Não depende de profissões. De fé. Isso depende da certeza íntima da existência de Deus. As religiões são a forma institucional de levar a um entendimento que Emmanuel preferiu chamar de crença. E preferiu colocar a fé aquilo que vai além da crença. A minha certeza de que Deus está comigo e eu estou com ele. pelo simples fato de eu ter sido criado. Segundo ponto. Vi disputas entre as pessoas. Jesus disse aos discípulos No mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior seja o que mais sirva. Pois o filho do homem não veio para ser servido e sim para servir. Ou seja não se disputa cargos se trabalha nos encargos. Nós estamos para trabalhar para servir porque o Cristo assim o fez. Em vez de ter seus pés lavados ele lavou os pés dos discípulos. Um ato de reconhecimento de que aquele que quer ser melhor tem que servir aos demais. E Pedro quando tira o pé e fala Mestre Senhor Nosso nós é que devemos fazer isso porque bem sabemos que devemos. E Jesus disse para eles se vós já sabeis dessas coisas bem-aventurado sereis se as praticares. Então nós não podemos analisar a crença pelos crentes pelas pessoas porque as pessoas somos falíveis. e quando enquanto se está disputando espaço de quem é mais está se trabalhando de menos. E isso não pode ser desestímulo para nós. Dona Joana de Ângeles no livro Minutos de Consciência ela diz assim não elejas para ti pessoa modelo pois as pessoas são falíveis e a queda de uma pessoa não pode representar desestímulo para a sua causa. Muitas vezes nós nos fitamos em pessoas colocando-as como modelos nossos e todas as pessoas erramos. E esse erro dessa pessoa não pode me desestimular. Então se esses dirigentes disputam degladiam eu sigo o meu caminho servindo. O Espírito Meimei ele dizia o Espírito Meimei quando encarnado assim apelidado ela dizia na vida trabalha serve e passa ou seja trabalha serve e passa Emmanuel ele escrevia não trabalhe somente pensando nos resultados trabalha o mais que puderes trabalha o mais silenciosamente que puderes trabalha o mais amorosamente que puderes e deixa o resto para Deus que te deu a chance de viver e servir então esses são os norteadores da conduta humana agora se as pessoas seguem ou não não pode ser desestímulo para mim se o fato de alguém se mostrar diferente do que ele fala não vai tirar de mim a vontade de ser diferente do que eu sou então esse é o segundo ponto o terceiro ponto com quem que o Cristo conta com todos nós não são quem são os anjos senão os espíritos que como nós começaram lá da escala simples e ignorante e evoluíram quem são esses se não os amigos que nós temos que nos orientam nos sucessos sugerem como companheiros do dia a dia nós temos o nosso pai a nossa mãe mas muitas vezes são nossos irmãos mais velhos que nos acompanham para nos orientar e ajudar em nome dos próprios pais o Cristo não é é um ser incomensurável é é um ser que nós nem sequer imaginamos o seu tamanho e sabe porque não imaginamos o tamanho dele porque ele se fez tão pequeno que veio nos servir por isso ele é grande porque ele veio em pessoa para nos servir veio para nos dar o caminho veio para dizer que nós podemos caminhar mas que precisaríamos desenvolver alguns atributos dentre eles a humildade a fé ele dizia se tiver desfé podereis fazer as coisas que eu faço e até mais então ele é o nosso orientador a quem eu oro para Deus o Cristo é esse mensageiro de Deus que veio estar conosco ele não é colocado num pedestal para ser venerado e está longe de nós ele está em nós através dos seus ensinos cuja presença física não precisa mais porque já deixou todos os ensinos para nós se nós pegarmos os seus ensinos nós temos um roteiro de vida se tivermos dúvidas sigamos o que ele foi exemplificando então todos os dias ele está conosco quando nós lemos os seus ensinos todos os dias ele está conosco quando nós nos dispomos a abrir para ele e o que estão esses prepostos esses anjos irmãos mais velhos que já caminharam e estão nos incentivando a continuar a caminhar que já disseram já passei por isso caminha comigo para dizer olha estamos juntos mas o caminho verdadeiro sempre será o Cristo todos esses são os que nos impulsionam a estar com Cristo Cristo não fica distante de nós mas algumas vezes nós ficamos distante dele quando nos voltamos para outros valores se não os ensinados por ele e aí nós que viramos as costas ele continua onde estava e muitas vezes esses anjos estão nos dizendo olha vira para cá o Cristo está aqui então são esses tutores e curadores que nós temos para nos indicar caminhos para dizer como exemplo que eles são que eles também continuam seguindo e que por maior que eles possam ser na nossa visão eles tem o Cristo como farol que se faz o nosso grande orientador e que muitas vezes as pessoas dizem que o espiritismo coloca Jesus distante pelo contrário ele coloca muito próximo a nós porque ele traz justamente esse Jesus redivivo um Jesus que não tinha convenções institucionais um Jesus que nada fundou se não o amor para as pessoas um ser que nos ensinou a envolver todo mundo num clima de fraternidade quando ele estava na casa de Pedro e chega ali dizendo sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando ele pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos e ele mesmo responde todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus é minha mãe quem são meus irmãos ele não rebaixou a sua família ao nível dos estranhos ele elevou os estranhos ao nível da sua família tentando mostrar que a gente vai além da consanguinidade e é esse o ser que está do dia a dia com a gente é esse o ser que está na nossa consciência pelo que ele nos ensinou para ser o nosso modelo o nosso guia o que é guia? é aquele que a gente segue o que é modelo? é aquele que a gente copia Jesus é para ser seguido mas também é para ser copiado e como que eu copio? talvez parindo e pensando como Jesus faria o que eu vou fazer agora? como Jesus seria o profissional que eu sou? como Jesus seria o filho que eu sou? como Jesus seria o pai que eu sou? como Jesus seria o marido que eu sou? como Jesus seria o torcedor de cruzeiro que eu sou? ou seja como Jesus faria o que eu ando fazendo? com certeza talvez melhor então eu posso ter um indicativo para tentar fazer um ctrl c, ctrl v a partir daquilo que ele foi ensinando eu desconfio cá entre nós, que ninguém nos ouça que padre Zezinho andou lendo isso ele com certeza leu essa questão 625 de forma mais profunda do que muitos quando falou que Jesus é modelo porque ele escreveu uma letra de música que mais uma vez digo não vou cantar, pode ficar tranquilo ele escreveu assim um dia uma criança me parou caneta e papel olhou-me nos meus olhos a sorrir caneta e papel na sua mão tarefa escolar para cumprir e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz e a resposta amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar o fim do dia eu sei que eu dormiria mais feliz isso é o que está na questão 625 é fazer essa conjectura de trazer o Cristo como se estivesse aqui conosco e fazendo o que eu vou fazer como Jesus abraçaria as pessoas como Jesus ajudaria as pessoas como Jesus agradeceria as pessoas como Jesus orientaria as pessoas como Jesus lidaria com as pessoas como Jesus ouviria as pessoas isso é ter o Cristo presente que é mais do que o místico do Cristo que é mais do que a teologia isso é fazer com que o Cristo esteja aqui conosco sempre porque ele disse isso quando dois ou mais se houver em meu nome estarei convosco estarei entre eles esse dois ou mais quer dizer o seguinte o que quer dizer dois ou mais? são dois pensamentos que se congruíram ou seja se tornaram um só não quer dizer que sozinho esteja comigo porque pela prece eu estou com ele e ele está comigo o terceiro ou quarto aspecto a prece eu posso ter dificuldade para expressar palavras por talvez não conseguir ajustar o meu sentimento mas se eu me coloco nessa condição de dizer que eu não sei o que eu vou dizer eu já estou dizendo que eu me coloco à disposição de Deus não é como na letra da música que a Simone cantava eu não sei dizer o que eu vou dizer mas eu vou dizer o que eu não sei dizer e essa relação com Deus é assim Santo Agostinho perguntaram a ele quando perguntar ele dizia se alguém me perguntar se ninguém me perguntar o que é Deus eu sei dizer mas se alguém me perguntar o que é Deus eu já não sei dizer porque isso é uma relação pessoal é do criado é da criatura com o criador é o sentimento íntimo da ideia de Deus e com isso não precisamos verbalizar se não declinar o sentimento e dizer Deus nada eu consigo dizer porque tudo que me vem à mente são palavras repetidas mas talvez porque eu esteja com necessidades repetidas talvez porque eu ainda esteja me repetindo me ajuda pronto eu não preciso desenvolver frases a prece ela tem valor quando é ditada pelo coração e o coração ele não articula palavras ele apenas ama o sentimento que seja o sentimento de tristeza que seja o sentimento de alegria que seja o sentimento de abandono que seja o sentimento de completude que seja o sentimento de não ter fé são sentimentos e esses chegam a Deus e a gente vai entendê-lo entender o pensamento dele eu posso não falar com ele ele fala comigo eu posso não ouvi-lo ele me ouve então essa é a relação que nós temos e isso me desculpem independe de qualquer escola religiosa isso é uma relação pessoal lado íntimo e nós somos seres criados por ele não sei nem dizer quanto tempo mas o fato de ele ter me criado já é suficiente para eu sempre amá-lo porque um ser que nunca parou deu uma paradinha para me criar um ser que é eterno que não tem tempo definido teve um tempo para fazer a mim mesmo é como se naquele momento Deus parasse e falasse assim vou criar aquele que um dia vai chamar Simão mas vou criar então cada um de nós temos a nossa identidade com Deus cada um de nós fomos criados por Deus talhados por Deus como espíritos espíritos simples ignorantes princípio inteligente não interessa fomos criados por Deus e há uma letra de uma música feita num encontro de jovens numa chincana de um intervalo de lanche para a pessoa redigir uma letra fazer uma letra de música e musicá-la e aí essa letra foi feita em alguns minutinhos literalmente escrita nas coxas depois o papel aqui foi escrevendo e chama luzes da luz é uma das mais belas letras da existência que fala da existência humana ele escreve um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão o que é frêmito? uma faísca uma faísca da grande luz e luzes jorraram em profusão a grande luz Deus e essas luzes jorradas em profusão nós mesmos um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão houve um tempo na eternidade espaço na imensidão o que não se tem na imensidão é um espaço definido o que não se tem na eternidade é um tempo mas quando fomos criados nós ocupamos um espaço na imensidão nós criamos um tempo na eternidade porque Deus nos fez cada um como seres individualizados e aí ele vem explicando a nossa função ele diz sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã surgiu a bipolaridade agora agora a homem e a mulher presença ausência luz não luz calor frio ato em nação mostrando as dicotomias da vida mostrando os contrastes da vida mostrando que nós podemos fazer escolhas que nós podemos que nós temos painéis que nós podemos fazer as escolhas e pelas escolhas nós vamos crescendo aprendendo que existe os contrários que nada a verdade não são contrários são duas formas diferentes de se ver então ele diz isso como surgiu a bipolaridade presença ausência luz não luz calor frio ato em nação e depois ele diz trazendo Leão Deni dorme mineral desperta vegetal segue instinto no animal o homem se ergue na figura de Adão ama e aprende a ser o rei da criação o que é erguer-se na figura de Adão Adão é uma parábola lógico mas que simboliza o erro ele quer dizer o homem se ergue na própria figura do erro ou seja mesmo errando o homem se encontra o ser humano se encontra o espírito se encontra que mesmo pelo erro ele pode acertar ele pode buscar o acerto quando aprende com seu próprio erro o homem se ergue na figura de Adão ama e aprende a ser o rei da criação rei da criação não porque ele é racional rei da criação porque ele é amoroso e a criação veio do amor de Deus ama e aprende a ser o rei da criação e depois ele escreve queremos voltar a ti ó pai as luzes querem anseiam a mãe luz trazendo a ideia da maternidade em Deus da amorosidade veja queremos voltar a ti porque muitas vezes nós nos distanciamos de Deus pelo racionalismo vazio queremos voltar a ti ó pai chamando-o por pai as luzes querem anseiam a mãe luz que é Deus também luzes perdidas descreve luzes perdidas serenai eis o roteiro segue Jesus veja como voltar ao pai segue Jesus a quem nós seguimos ao Cristo de Deus que nos mostrou o caminho que nos trouxe a verdade e que nos descortinou a vida o que mais nos resta viver em contato com essa esfera mais alta que é o próprio Criador então pra nós o Cristo é a nossa referência e todos aqueles espíritos evoluídos trazem-nos as informações para seguir a Jesus nos abrem como que segurando nas nossas mãos para dizer vamos com Jesus porque Jesus está conosco mas talvez muitas vezes nós distanciamos dele e esses propósitos vem e nos levam para o próximo dele para que ele siga sempre conosco ou para que nós sigamos sempre com ele essa é a ideia para a sua quinta observação e por sexto acabou o tempo agradeço a paciência de vocês agradeço o convite que me foi feito para estar aqui é uma oportunidade limpa de aprender com vocês eu dizia isso já disse isso para várias pessoas ser espírita no Brasil é muito simples é muito fácil ser espírita aqui ou em qualquer outro local que não há depende da vontade de cada um o esforço é muito maior lá muitas vezes isso é feito uma nada todo mundo está indo eu vou também aqui cada um vem aqui é um encontro constante e em especial vocês aqui nessas terras vocês estão nas terras do pioneirismo do movimento espírita nessas terras nós tivemos o profeta da nova geração Andrew Jackson Davis que nos mostrou o mundo espiritual que ele dizia que ele via e ninguém via e aqui nós tivemos a demonstração viva do que ele mostrava que foi o fenômeno de Hydesville e eu dizia isso mais cedo o bom disso é que Davis escreve lá na Califórnia e o fenômeno acontecendo aqui no condado ele dizia que foi acordado as oito horas da noite fui acordado por uma brisa que me passou no rosto e me disse meu irmão você deu início a um bom trabalho contempla agora a manifestação viva de tudo que você falou de tudo que tu falaste 31 de março de 1848 oito horas da noite os raps aqui na família Fox mostrando o quanto que essas terras são pioneiras e o quanto que está na mão de vocês levar esse trabalho à frente não estão aqui por acaso não estão aqui para contemplar a doutrina espírita estão aqui para servir ao Cristo pelas hostes espíritas levando o alento mesmo que buscando o alento mas levando o alento abrindo as portas para as pessoas e levando talvez aos que têm razão por demais o sentimento que talvez tenham por de menos levando junto com a razão o amor porque o Cristo nos toca o coração e nos aclara a razão então que a gente faça isso então para mim foi um prazer uma alegria ter conhecido aqui vocês ter visto mais um trabalho que eu me julgo muito aquém do que vocês fazem mas venho com alegria para poder egoisticamente sugar um pouco de vocês e levar essa essa determinação que muitas vezes também falta para a gente então que Deus abençoe todo esse trabalho de vocês que Deus abençoe todas as casas que propugnam pela mensagem do Cristo e na minha mineirice e forma de agradecer Deus lhes pague pelo carinho Deus lhes pague pela atenção Deus lhes pague por nos permitir compartilhar com vocês esses ensinos do Cristo e receber de vocês esses mesmos ensinos do Cristo muito obrigado a vocês e que Deus nos abençoe a todos então para encerrar até a próxima Obrigado.